Atenção, esse vídeo é contradicado a menores de 18 anos e há pessoas que não sabem apreciar uma boa dança da comemoração feita com tartarugas. Leva com moderação, se dever não dirija. Fala galera do Bebida Liberada, aqui quem fala é o Mussum Alive e está começando mais um Alcorro. O programa de hoje tá muito louco mano, vários drinks da hora. Então fique ligado e roda a vinheta aí com o Marino. KKK Fala galera do Bebida Liberada, aqui quem fala é o Mussum Alive e está começando mais um Alcorro. O drink de hoje é a Tequila Sunrise. Esse drink se chama Tequila Sunrise porque reproduz um sol nascente e é feito com tequila. É um drink bem fácil de fazer, como sempre, e é ótimo pro calor. Tá começando a ficar frio e eu já tô gripado, tô acabando de me curar de uma gripe. Por isso não reparem a minha voz fanha, parecendo... Quem é fanha que eu conheço? Tô parecendo algum fanha que eu conheço, que eu não lembro o nome agora. Então fica ligado aí no que você vai precisar pra fazer esse drink. Três doses de suco de laranja, uma dose de tequila, pode ser ouro ou prata, e meia dose de groselha. Em primeiro lugar a gente vai precisar de três doses de suco de laranja. Vou cortar aqui pra vocês e vou espremer na mão porque eu sou machão. Aqui é só pra completar a dose. Uma dose. Tequila Sunrise, Black Charac, The Magic Combinas, They're going to get out. Segunda dose. Ó, pelas minhas contas aqui, esse é o primeiro motoqueiro frio da puta que tá passando no começo do vídeo. Pelas minhas contas, apenas duas laranjas foram usadas pra fazer três doses de suco. Três doses de suco de laranja. Tá bom, tá bom. Se a laranja tiver docinha, você manda a brasa. Agora se tiver meia azeda, você bota uma colherzinha de açúcar pra dar uma adoçada e tal. Feito isso, uma dose de tequila. Ai, caramba, que delícia essa tequila, cara. Vou colocar uma dose de tequila. Agora nós vamos precisar de gelo. Pelinho aqui de sempre, só pra ter a temperatura toda, o bagulho. Agora eu vou ensinar pra vocês como se faz o vermelhinho no fundo do copo com a groselha. Uma colher, virar as costas da colher e despejar a groselha delicadamente pra que ela chegue no fundo do copo, tá? É bem fácil de fazer. Vou dar um zoom aqui no copo pra vocês verem como é facinho e como fica bonito o efeito. Viro as costas da colher, coloco ela aqui no copo e despejo delicadamente a groselha. Mas não uma dose inteira. Vou despejar só metade dessa dose pra dar o efeito legal. Olha aí. É bem facinho de fazer. Fica um efeito muito foda. Vem que tá pronto, basicamente. Agora o que eu vou fazer? Um enfeitinho, uma da foca? Não é uma da foca, é bem facinho e bem simples de fazer. Mais uma laranja. A gente vai tirar uma fatia dela. Cortou a fatia da laranja. Tirou os carocinhos, ficou todos buracados. Vou fazer um cortezinho aqui, ó. E... Tau! No copo. Certo? Ó que beleza. Que maravilha. Que delícia. Agora se você quiser deixar o drink mais afeminado pra sua mulherzinha. Olha aí. Que maravilha. Que delícia. Que... Tudo. Que tudo é muito gay, cara. Agora vamos provar esse drink. Pra beber esse drink você vai precisar chupar o líquido puxando o canudinho pra você pegar desde a groselha até o suco de laranja, entendeu? Se você chupar ele aqui embaixo, vai vir só a groselha, senão vai sentir a tequila. Vamos ver se é bom. Cara, que delícia, velho. Muito bom. Dança da comemoração. Mais um drink pronto. Uma delícia. Tequila Sunrise. É muito bom o drink. Aconselho a fazer. É bem fácil. Você faz em sua casa em dois, três minutinhos. Você faz um copo muito fácil. E é muito bom de fazer. Visite o Bebida Liberada. Curta a nossa fanpage. Me siga no Twitter, arroba no sua live. E até semana que vem com mais um drink muito louco. Valeu, Cacinhos! Obrigado, Cacinhos! Obrigado, Cacinhos! Obrigado, Cacinhos!